Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje aqui um novo conteúdo, tá? Se vocês aí estão bem ligados nos nossos videoaulas, na última aula nós concluímos ali mais ou menos, né? Sobre a Era Vargas, faltou, né? Nós mencionarmos ainda a participação do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. É por isso que a gente deu uma pausa, tá? Na Era Vargas, porque no decorrer em que nós formos avançando o nosso conteúdo aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver a participação do Brasil e como foi, né? Pra Getúlio Vargas entrar do lado dos aliados, mesmo tendo noção de que ele meio que admirava ali os regimes totalitaristas que aconteciam na Europa. Então vamos lá com calma, vai dar tudo certo. Esse aqui é só o primeiro vídeo de três que nós vamos ter sobre esse conteúdo, ou seja, serão três aulas, três semanas estudando sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois vamos retornar pra mais uma aula, né? Sobre Getúlio Vargas, pra poder estudar a participação do Brasil e finalizar esse conteúdo e iniciar aí a Guerra Fria, que é o período que vai rolar na história mundial após a Segunda Guerra. Beleza? Então veja bem, pessoal. A Segunda Guerra Mundial é conhecida como sendo o maior conflito bélico da história da humanidade, tá bom? Ela vai ser um momento pra nossa civilização que vai ser caracterizado pela morte em massa, né? Pelo assassinato aí, ó, em massa, por novas armas e novas tecnologias que são introduzidas dentro, né? Da guerra. Então a gente percebe que, se nós percebemos vários desenvolvimentos, crescimento tecnológico, eles vão ser, né? Durante a Segunda Guerra Mundial totalmente aplicados para o conflito, né? Para a guerra, focada intensamente em matar, né? E derrotar os seus inimigos. Nós percebemos aqui que, a partir desse momento, pessoal, muito, né? Das tecnologias utilizadas no mundo tem esse caráter bélico, né? Utilizado pra armas mesmo. E depois, né? Tem uma outra função, que é ser lentamente introduzida, né? Pra sociedade. Então, vamos ficar ligado, porque o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, nunca mais foi o mesmo, beleza? Então, olha só. Olha que interessante, né? Essa imagenzinha que eu encontrei aqui desses soldadinhos na Europa. Pessoal, a gente vai dar uma analisada e vamos ver aqui que a Europa, tá? Ela vai ser o grande palco da Segunda Guerra Mundial de novo, tá bom? Mas, né? Não vai se restringir somente ao território europeu, tá? O bicho também vai pegar lá pelos lados do Japão, tá bom? Até porque o Japão é um dos aliados dos nazistas, né? Pra quem aí é muito fã de anime, né? E acha aquela galera lá super de boa, é, pessoal, os japoneses aí são tão fascistas quanto os próprios nazistas, beleza? Mas vamos com calma que a gente vai estudar tudo sobre isso aqui, tá? Na nossa aulinha de hoje, beleza? Então, segue aí. Ah, antes da gente iniciar de vez, gente, peguem aí o lápis, peguem aí o caderno de vocês e façam anotações, tá bom? Principalmente pra vocês terem conteúdo, pra vocês terem material pra vocês estudarem, para as avaliações, beleza? Então, vamos lá, segue firme aí. Veja bem, eu selecionei pra vocês aqui algumas das causas, tá? Para a Segunda Guerra Mundial, tá? Essas causas, pessoal, elas são genéricas, vocês vão encontrar elas por todos os locais aí, porque esse assunto sobre a Segunda Guerra Mundial, ele é bastante discutido, ele é bastante trabalhado. Se nós pararmos pra perceber, tá? Pra ser conhecido como o maior, é... o maior conflito armado da história da humanidade, né? O maior número de mortos e tudo mais, logo nós percebemos, né? Que é algo que é recente pra gente, não é mesmo? Se o conflito, ele acabou em 1945, né? Ele tem aí, pelo menos, pelo menos, quase 80 anos, né? Então, a gente percebe que é algo muito recente pra gente, porque vocês conhecem pessoas, né? que estavam vivas aí, possivelmente, durante a Segunda Guerra Mundial, seja avó, bisavó de vocês, né? E por aí vai. Então, é... percebemos que a Segunda Guerra Mundial, ela é algo recente pra gente, não é mesmo? Então, né? Dada a tecnologia, dada a importância e dada aos estudos, é um tema que é amplamente discutido, também é um tema que é amplamente controverso, tá? E é um tema que ele tem constante debate, em constante discussão, até mesmo porque os fatores, né? E as consequências da Segunda Guerra Mundial são presentes, né? Até os dias de hoje. Se nós pensamos que um dos lados, né? Uma das causas foi o próprio crescimento, né? De regimes totalitários, foi o próprio crescimento do fascismo, né? E o nazismo, a gente percebe que, pô, se os aliados, né? Ganharam a Segunda Guerra Mundial e acabaram com o fascismo, com o nazismo, por que que em pleno 2021 nós percebemos que ainda há nazistas? Por que que nós percebemos que ainda há fascismo no mundo? Então, né? Logo percebemos aí que é um conteúdo, né? Uma temática aí tão presente no nosso dia a dia, porque os mesmos dilemas, né? Só que agora, né? Revestidos com uma nova cara, ainda perduram durante, né? A nossa sociedade. Ainda perduram aí, né? Nesse nosso dia a dia, beleza? Inclusive porque eu quero que vocês lembrem de alguns casos que aconteceram recentemente no Brasil de indivíduos perambulando por ambientes públicos, né? Como símbolos nazistas, não é mesmo? E não vai acreditando que são pessoas inocentes, não, gente. Porque não tem uma pessoa na face da Terra que não sabe o que significa esse símbolo, tá bom? Vamos com calma que a gente ainda tem muita coisa pra discutir sobre essa simbologia do nazismo e como ela ainda existe, tá bom? Nos dias de hoje aqui no mundo e especialmente aqui no Brasil também. Vamos lá, pessoal. Como causas, né? Da Segunda Guerra Mundial, a gente pode entender que teve a própria Primeira Guerra Mundial, né? A forma como aconteceu a Primeira Guerra e os motivos que levaram a ela são um pouco parecidos com o que causaram a Segunda, né? Se a gente tem como noção de que a Alemanha teve como protagonismo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial por ser, teoricamente, a causadora desse grande conflito, logo a gente percebe que há uma sequência de um projeto. E esse projeto, né? Tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial ainda é o mesmo, que é o de expansão territorial, tá bom? Se o motivo de expansão territorial encontrar recursos e um espaço na geopolítica europeia foi a ambição durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda, né? Sobre o governo de Hitler, ela teve esse mesmo propósito, tá bom? Então, esse desejo expansionista, tá? Da Alemanha, ela vai surgir inicialmente, né? Pelo interesse de conseguir matérias-primas para o país. Vamos lá! O mundo, pessoal, ele tomou uma outra cara, né? Desde o século XVIII, quando houve o pioneirismo inglês, né? E desenvolveu isso e fez surgir, né? A industrialização, né? Por meio aí, né? Da Revolução Industrial. Assunto que eu imagino que vocês já conheçam. Então, veja bem. Com a Revolução Industrial, né? Ela vai trazer mudanças na perspectiva econômica, social e política do mundo. Porque, né? Vai dar origem ao capitalismo e à forma de como há as relações de trabalho, tá bom? E essas relações de trabalho envolvem a produção, envolvem a natureza, certo? Então, olha só. Como um conceito único, né? O que é necessário para alimentar uma indústria? Eu não posso simplesmente produzir um smartphone de nada, produzir um copinho aqui, né? Todos esses produtos que nós utilizamos, sejam as nossas roupas, óculos, telefone, tudo que existe, tá? Aqui ao nosso redor, são coisas criadas, tá? A partir de recursos da natureza. E esses recursos da natureza serão chamados de matérias-primas. Entenderam? Então, por exemplo, para fazer um copo, a matéria-prima dele é o vidro. Para poder fazer uma roupa, né? A matéria-prima, no caso dessa aqui, é o algodão. Mas também a gente sabe que pode fazer roupas, né? E vestimentas a partir de algodão, a partir de lã, a partir da seda. Não é mesmo? Então, a gente percebe, tá? Que para poder alimentar a indústria, né? Para finalmente produzir tal produto e esse produto ser comercializado, é necessário, então, que antes disso, haja as matérias-primas. Só que a gente não está necessariamente falando desse tipo de matéria-prima, não. O interesse de Hitler aqui é em metais, tá bom? É em madeira, é em pedras preciosas, tá bom? Principalmente, pessoal, porque agora, né, ele pretende aumentar a sua indústria bélica. Então, o que isso significa? Que ele vai precisar de determinadas matérias-primas que sejam utilizadas, principalmente, para poder produzir esses armamentos, tá bom? Então, esses metais aí vão ser de bastante interesse, tá? Para eles, e é algo que, teoricamente, não é que falta no seu território em abundância, assim. Mas, né, um dos problemas, né, que tanto levou à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, é que muitos países da Europa também não tinham esse tipo de recurso em seu território. Mas eles tinham colônias, né, sejam na África, sejam na América, ou sejam até mesmo ali na Ásia, tá bom? Então, o problema da Alemanha era que, por mais que não tivesse algum desses recursos no seu território, eles não tinham, tá, um outro local para poder extrair aquilo, beleza? Então, né, vai ser essa disputa por esses territórios aí, nessas colônias, nesses outros continentes, tá? Que também vai levar a esse conflito, beleza? Mas na época ali, da Segunda Guerra Mundial, não é necessariamente ainda nesses continentes. É mais para o espaço dentro da Europa, beleza? O interesse de Hitler ali é expandir as suas fronteiras dentro da Europa. Até mesmo porque, né, o Tratado de Versalhes, que foi o tratado que vai punir a Alemanha na pós Primeira Guerra Mundial, vai delimitar o território, né, vai criar várias sanções, né, várias limitações para a Alemanha. E uma delas, né, é justamente perder um pouco do seu território. Então a Alemanha, né, vai ficar muito chutada com isso, vai ser chamada de revanchismo, né? Vai criar uma revanche aí pela Primeira Guerra Mundial, né, principalmente motivada pelo nacionalismo, pelo aquele interesse de elevar novamente o orgulho alemão, tá bom? Então tudo isso aí vai ser uma das principais justificativas, tá, para poder levar eles novamente à guerra, tá bom? Então vejam só, esse revanchismo, né, da Alemanha contra a França, mas não somente contra a França, mas contra os países da Europa, né, que oprimiram ali a Alemanha no pós-guerra, vai ser um dos principais interesses, tá, para motivar essa expansão, esse desejo aí de reconquistar aquilo que foi perdido. E não se deixe enganar, pessoal, o poder do nacionalismo, ele é extremamente poderoso, tá? Porque Hitler vai crescer durante esse momento de crise europeia, né, gerado aí pela segunda, gerado aí pela queda da Bolsa de Valores de 29. Associado à queda de valor de 29, as consequências da Primeira Guerra na qual a Alemanha foi obrigada a pagar, a gente percebe então que eles ficaram relativamente, não relativamente, né, vamos fazer, eles ficaram muito prejudicados, tá bom? A economia da Alemanha ficou muito prejudicada mesmo, tá? E eles simplesmente não conseguiam quitar essa dívida, não conseguiam pagar. Tanto é que os gastos da Primeira Guerra Mundial, né, a dívida da Alemanha, foi pago, acho que não tem nem 10 anos, tá bom, pessoal? É muito recente. Demorou quase 100 anos para eles poderem pagar toda essa dívida causada pela Primeira Guerra Mundial ainda, beleza? Então veja bem, é... Aquilo que eu já comentei com vocês. Como a Alemanha estava sendo muito pressionada e sofrendo uma crise social e econômica bem pesada, isso aí, né, vai fazer com que a esperança das pessoas, com que a vida social, a qualidade de vida caia, tá? E quando a qualidade de vida cai em qualquer país, as pessoas, elas entram em uma espécie de desespero. Elas ficam com medo, né, e o medo e aquele desejo pela sobrevivência, porque a qualidade de vida dela foi afetada, faz com que as pessoas acabem aceitando qualquer ideia que pregue um inimigo para aquilo, mas que ainda por cima traga uma resolução, tá? E nesse momento surgem os heróis, né? Ou seja, o herói é aquela pessoa na qual as pessoas que não são capazes de resolver os seus próprios problemas acreditam e confiam fielmente naquilo que ela fala, tá? E acredita a ela a possibilidade, né, e a responsabilidade de resolver todos os seus problemas. E Hitler, né, é crescido nesse momento. Ele vai viver um momento em que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, ele vai exagerar, né, o nacionalismo, dizendo que o povo alemão não merecia sofrer aquilo. E à medida em que a Alemanha vai cada vez mais se afundando, ele se aproveita para poder justificar e criar inimigos para a Alemanha sair daquela forma. E além do mais, ele cria projetos, né, e uma ideologia que é capaz de transformar novamente a Alemanha em uma grande potência, tá bom? Então as pessoas não necessariamente apoiavam todas as baboseiras que ele falava no início, né? Mas com o tempo em que a situação social e econômica ia se agravando na Alemanha, o que ele falava começava, né, a atingir agora aqueles corações que estavam abalados, beleza? E aos poucos ali Hitler vai crescendo e conquistando seu espaço, tá bom? Eu vou fazer depois um mapa mental, bem na trajetória, em tópicos, né, por períodos mesmo, né, da ascensão de Hitler ao poder, que eu acho que fica interessante para a gente perceber, tá bom? É, bom, já falei do investimento na produção armamentista também, porque não se faz guerras, né, sem armas. E a 5, né, que é a invasão da Polônia, tá beleza? A invasão da Polônia, gente, é o estopim da guerra. Porque até então, né, eu vou mostrar aqui para vocês, a Alemanha já tinha investido, né, em vários outros países na época, mas foi só depois de eles invadirem a Polônia que o bicho pegou, tá? Que aí os outros países entraram em guerra mesmo. Mas como essa primeira aula aqui era uma visão geral, então não tem problema não, vai dar tudo certo aqui, e não preocupa que pode ser muita coisa, mas vocês vão entender certinho, beleza? Tá, eu acho até páio, né, ter que ficar de lado aqui dessa suássica maldita, mas esse aí, né, para quem já não conhecia, o que eu acho impossível é Adolfinho, né, é o Adolf Hitler, o cara do nazismo aí, que vai, né, liderar a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e vai pegar o seu regime fascista, né, e extremamente nacionalista, que propõe que o povo alemão e a raça ariana são superiores às demais do mundo, né, e meio que por conta disso, os outros são inferiores a ele, tá bom? Que vagabundo! Esse carinha aqui, tá, ele também é responsável pelo fascismo italiano, tá? Como a gente vai estudar, pessoal, o eixo é o lado que estão, vamos dizer, os nossos inimigos, tá bom? Existem, existiam, né, dois lados durante a Segunda Guerra Mundial, que eram os aliados, que era o que o Brasil, né, vai participar, que é o caso da França, Inglaterra, Estados Unidos, né, quase que o resto do mundo todo, né, e o eixo, o eixo, ele vai ser composto por vários países também, os que foram invadidos, mas predominantemente, né, são apenas três, que é a Alemanha, tá, a Itália e o Japão. Então, essas três imagens que eu vou mostrar aqui agora pra vocês são do, né, do eixo, beleza? A primeira imagem foi sobre Hitler, responsável pela Alemanha, e agora, né, é sobre a Itália. Esse cara aqui é o Benito Mussolini, né, outro militarzão aí, tá, fascista, no caso, ele é da Alemanha, tá bom? É, a Alemanha também, gente, ela foi, ô, italiano, italiano, beleza? Eu confundi o nome, gente. Ele, né, é um militar aí que vai tomar o poder, né, da Itália e vai lutar junto com a Alemanha, né, durante a Segunda Guerra Mundial, beleza? No final, gente, a Itália vai ser uma... vai cair, né, ela vai peidar ali durante a guerra. Ela, durante muito tempo, né, vai tentar meio que apaziguar a guerra ali. Só que os aliados, né, vão querer a submissão total. Tipo, os aliados vão demorar muito tempo pra poder entrar na guerra, mas depois que eles entram, né, eles só param quando há a derrota por completa, né, por conta do eixo, beleza? E Mussolini, né, percebeu que ele tava ali lascado. Tanto é que depois a Itália, né, ela vai cair e a Alemanha vai ter que... E a Alemanha e o Japão vão ter que segurar a onda todinha, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, no lado da Europa, né, a Alemanha vai tá sozinha ali. Bom, quando a gente fala, né, sobre o Japão, não necessariamente há uma grande figura, tá bom? A gente vai perceber que há muitos generais que são extremamente importantes e necessários, né, pelo lado militar da Segunda Guerra Mundial japonesa. Mas, não necessariamente o responsável tem a figura do imperador, tá bom? O Japão, então, é um imperador até os dias de hoje. É, e o imperador sabia da Segunda Guerra Mundial, ele apoiava e etc. Mas, quando, né, termina a Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês, ele é livrado, tá, de toda a culpa, tá bom? Os generais, né, que estavam ali, né, governando, né, lidando com a Segunda Guerra Mundial vão fazer uma aliança, um pacto pra poder livrar o imperador de qualquer culpa e responsabilidade pela Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, não necessariamente a gente coloca a figura do imperador aqui, tá, como o responsável, né, por estar guiando o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Vou falar pra vocês, tá, um resuminho bem simples aqui, mas que depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode trabalhar um pouco mais. Veja bem, gente, o Japão, quando a gente para pra pensar, né, a nossa imagem hoje é de que a história do Japão é formada por ninjas, por samurais, né, pessoas vestindo kimonos, uma honra, né, e família, e castelos, né, e tudo mais. Isso não é muito longe da realidade, não. Acontece, pessoal, que o Japão, ele foi um país, né, extremamente fechado, até por volta de 1840, se eu não me engano, tá. De repente, né, vai chegar na ilha japonesa, ali na península, né, japonesa, um navio, tá, da marinha norte-americana, que vai meio que obrigar eles a abrirem os portos. O que que quer dizer um país fechado? Quer dizer que o Japão é extremamente fechado dentro da sua cultura e país, e não lidava, tá, com outros países ali, diplomaticamente, não, era tipo, o que que nasceu aí que a gente fica na nossa. Até que depois, né, os americanos chegam lá, e a situação, né, do Japão, na época, ainda em 1800 e pouquinho, é que era um país extremamente feudal, sem indústrias, tá bom, bastante ruralizado, tá, e o que a gente vai perceber é que depois que a abriu dos portos, né, e a chegada dos ocidentais ali no Japão, a cultura e a economia vai mudar drasticamente, tá, em pouco tempo, pessoal, o Japão vai se transformar em um país extremamente industrializado, vai acabar aquele regime, aquela política, né, dos japoneses serem samurais, tanto é que vai ser proibido utilizar katanas, né, dentro das cidades, mas vai haver uma guerra muito pesada pra isso, tá bom? É, beleza, o Japão então é industrializado, chega, a cultura é ocidental, tá, só que o que que acontece? Embora o Japão tenha se industrializado, tenha levado muitos japoneses pra poder estudar na Europa, nos Estados Unidos, pra poder aprender a tecnologia, aprender sobre aquela cultura, eles ainda vão ser, de certa forma, vistos como inferiores, mesmo que eles tenham um exército forte e tudo mais, é, e o Japão, ele vai começar uma marcha pra poder conquistar o Sudeste Asiático, né, fica o Sudeste Asiático, principalmente, né, a Coreia e a China, tá, então qual vai ser o lado aí do fascismo japonês? O lado do fascismo japonês é se considerarem, entre os asiáticos ali, o povo mais puro, mais poderoso, entendeu? Então eles vão invadir a China, e vão, inclusive, quase, literalmente, né, pessoal, escravizar ali, os chineses, tá bom? Eles vão invadir a região da Manchúria, tá, que é um território enorme da China, e vão torturá-los, vão fazer experimentos, vão fazer um monte de coisa com os chineses ali. O objetivo dos japoneses era expulsar tanto os americanos, quanto também os britânicos, tá, do controle da China, porque o objetivo do Japão era justamente, né, pegar os recursos naturais que havia no Sudeste Asiático, tá bom? Para poder, é, incluir, né, na sua economia, incluir ao seu território. Então, tanto a Itália, quanto a Alemanha e quanto o Japão, tinha uma estratégia extremamente expansionista, tá bom? Era um objetivo extremamente expansionista para poder, é, iniciar ali a, não é para poder iniciar, né, que causaram a Segunda Guerra Mundial, beleza? É, tanto é, pessoal, que depois da Segunda Guerra Mundial, quando a China vai finalmente conseguir se livrar, né, tanto dos britânicos, como também dos japoneses, é que vai surgir o Partido Comunista, tá bom? Vai ser justamente ali, né, os socialistas que vão conseguir reerguer a China depois de tanto tempo sendo explorada, tanto pelos britânicos, como também pelos próprios japoneses, beleza? Tá, nessa imagenzinha aqui, pessoal, a gente percebe, né, no lado da Europa, como ocorreu a expansão territorial da Alemanha, tá? É, a primeira parte da expansão territorial da Alemanha vai ser em 1938, quando ele vai inserir, né, a Áustria ao seu território. Essa expansão territorial, de incluir a Áustria ao seu território, pessoal, vai ser uma conquista que não vai ter derramamento de sangue, porque na época 90% dos austríacos, né, vão ter interesse em serem anexados à Alemanha, tá bom? Depois disso, né, países dos Sudetas e a Tchecosvaquia. Durante esse momento, pessoal, em que estava expandindo, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a Inglaterra e a França não falaram nada para a Alemanha, porque, tipo, nenhum deles, né, queriam iniciar uma nova guerra, tá bom? Queriam iniciar um novo conflito tão poderoso ou mais endo do que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, eles meio que deixaram a Alemanha fazer esse tipo de coisa aí, né, tipo, fazendo vista grossa, só pensando, pô, os caras, né, se lascaram muito durante a Primeira Guerra Mundial. Então, né, vamos deixar eles fazerem isso aí. Só que aí o bicho pega, pessoal, quando eles tentam, né, conquistar a Polônia. Porque a Tchekolosvá, que já foi um conflito em que teve derramamento de sangue. E a Polônia, então, teve muito derramamento de sangue. E a Polônia era um país ali que era extremamente agrário, tá? Eles não tinham um exército capaz de lutar e enfrentar a Alemanha. Então, né, quando eles finalmente invadem a Polônia, vai ser o momento em que a França e a Inglaterra vão declarar guerra, tá, à Polônia. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Essas foram as causas, tá, e um panorama geral sobre a Segunda Guerra Mundial. E na próxima aula a gente vai continuar. Beleza? E na terceira aula a gente finaliza esse conteúdo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Façam as anotações, escrevam o nome aí nos comentários do vídeo e também, né, respondam a chamadinha lá no WhatsApp, tá? Sobre a atividade, é o seguinte, vocês vão abrir o plano estudo, lá tem orientação para vocês abrirem o livro. Vamos fazer a leitura, tá, que o nosso objetivo nesse um nivelamento, tá, que nós vamos fazer aí é nós melhorarmos a nossa capacidade de leitura e interpretação. Então vocês vão ler o texto e também vão ler, né, o mapa mental e vai responder ali a questão, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. É nós. Estamos juntos e até semana que vem.